Quando a gente conversa Contando casos besteiras Tanta coisa em comum Deixando escapar sem ganhadores Eu não sei que horas dizer Me dá um medo Eu preciso dizer que te amo Te ganhar ou perder sem ganho Eu preciso dizer que te amo Tanto E até a noite passa arrastado Quer pra eu ficar do teu lado Você me chora dores de outro amor Me arrasa, acaba comigo E nessa novela Não quero, não vou Ser teu amigo Que amigo Eu preciso dizer que te amo Te ganhar ou perder sem ganho Eu preciso dizer que te amo Tanto 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 Tanto, 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 tanto Que nem sei dizer quanto Mas é tanto Tanto Que nem sei dizer Quanto Que nem sei dizer